Pessoal, está circulando a informação de que Bolsonaro já teria ido para os Estados Unidos, mas a gente não sabe se foi ou não foi, tem informações para os dois lados aí. Enfim, vamos ver o que tem aqui, o que está acontecendo, que informação que a gente tem sobre o paradeiro de Bolsonaro. E, de novo, eu não sei o que aconteceu, ele pode estar aqui, pode ter ido, mas vamos ver quais as opiniões de cada lado. Essa notícia foi sugerida por Cauê Marques, Ricardo Onaro e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal. Pois bem, antes de mais nada, eu já falei para vocês, eu não acredito que vá ter intervenção militar ou golpe, o que quer que seja. Quanto a Bolsonaro estar no Brasil ou ter viajado, eu também não sei. Mas aquele negócio é uma decisão pessoal dele. Eu acho que qualquer das opções que ele faça, eu consigo entender perfeitamente o motivo dele tomar essa decisão. Se ele resolver participar da cerimônia, entregar a faixa para o Lula, eu entendo, acho que é justo. E seria mais uma demonstração de civilidade, cordialidade. Se ele decidir também não fazer isso e viajar, eu acho que é perfeitamente compreensível para todos nós, dada o grau de animosidade que foi a campanha política. Ele preferir se isolar por meses lá nos Estados Unidos, então eu não julgo ele qualquer das duas coisas que ele faça. Agora, o que eu receio é que tenha muita gente pensando que ele não vai sair do governo. E isso eu não vejo indicação disso não, olha só. Teve mais um caminhão de mudanças lá na Alvorada, já é o terceiro ou quarto caminhão que passa lá. Ele tem bastante coisa lá mesmo, a mudança é complicada, essas coisas se acumulam com o tempo, então não tem nada de errado, faz parte, está saindo. Já saiu o caminhão de mudança também do Palácio do Planalto, então tudo indica que ele está saindo de fato. E saiu também a publicação no Diário da União, o Diário Oficial da União, de várias exonerações e designações e nomeações, justamente dispensando a maior parte do gabinete pessoal dele e nomeando algumas pessoas para alguns cargos ali dentro do governo. Você sabe, o presidente depois que ele sai do governo, mesmo com o ex-presidente, ele continua a ter direito a algum apoio do governo, a segurança do governo. A Dilma tem isso, o Lula tem isso, então ele continua tendo direito a isso também. Então ele já fez aqui a maior parte dispensa, né? Exoneração, dispensa, coisa e tal. E teve algumas designações aí que ele fez do pessoal que estava lotado em alguns lugares, foi para outros lugares. Então, basicamente, ele está desmontando a estrutura dele dentro da presidência da república, o que é o esperado neste momento. Hoje é dia 28, ele em tese é o presidente da república até o dia 31 de dezembro, mas em princípio, no primeiro minuto do dia 1º de janeiro, o presidente já é o Lula. A cerimônia de posse acontece ao longo do dia 1º, mas pela legislação ele já assumiu no primeiro minuto de 2023. O Lula já assumiu no primeiro minuto. Então ele já fez aqui todo o planejamento, tudo certinho, tudo publicado, tudo feito. Existe uma informação que a gente não sabe se é verdade, que saiu um avião VC2 da FAB, saiu de Brasília 1h da manhã de hoje, do dia 28, quarta-feira, e fez uma escala em Boa Vista, em Rondônia. Quer ver? Tem aqui a coisa, fez esse cara em Rondônia e de lá foi para Orlando, na Flórida. E aí muita gente está dizendo que pode ser que isso daqui tenha sido o Bolsonaro saindo do país. É uma possibilidade. Como eu falei, eu não criticaria ele de forma alguma se ele fizesse isso. Entendo perfeitamente que ele precisa de um tempo para descansar. Acho que seria até o recomendável mesmo. Mas também tem a outra possibilidade, é que ele tenha mandado a família dele. Isso é uma outra possibilidade. Ele próprio não foi, mas a família é aquele negócio. O Bolsonaro é um cara durão, ele aguenta o tranco, mas a família certamente vai sofrer muito aqui no Brasil. Vai ter problemas, lógico, o governo vai perseguir, a gente sabe disso. Então nada mais natural de que ele afaste a família, mande a família para os Estados Unidos neste momento. Então a gente não sabe se foi o Bolsonaro nesse avião mesmo ou se foi só a família dele. O avião chegou em Orlando às nove e meia da manhã. Não se sabe se foi para algum outro lugar. Diz aqui o Guilherme Amado que o Bolsonaro busca uma cidade nos Estados Unidos onde não encontre brasileiros, uma cidade pequena. Não vai achar, tá? Lamento informar. O que mais tem nos Estados Unidos é brasileiro. Qualquer buraco que você for, você vai achar brasileiro lá. Mas enfim, ele deve achar uma cidade menor para ficar, para passar um tempo mais isolado, se for esse o caso. O meu ponto central aqui é, eu não sei o que aconteceu, se ele foi, se ele não foi. O que eu digo para vocês é, se ele foi, eu espero que vocês compreendam. O lugar dele é esse mesmo. Ele precisa descansar. Eu entendo a preocupação dele de ir para lá. Aí tem um pessoal aqui dizendo que ele não foi porque a bandeira está hasteada no Palácio da Alvorada. Então pode ser que ele não tenha ido mesmo, pode ser que tenha ido só a família, ele tenha ficado no Palácio da Alvorada. Ou pode ser que ele tenha ido também, porque esse negócio da bandeira existe de fato, tem essa bandeira para indicar se ele está lá ou não está lá. Mas isso não é a coisa mais religiosa do mundo, não. E até se ele foi para os Estados Unidos, ele pode perfeitamente ter passado já a presidência para o Mourão. E nesse caso, você pode indicar que o Mourão que está lá, não sei, não me parece uma prova muito forte disso daí. Ele próprio, Bolsonaro, falou ontem que ele teria, segundo algumas pessoas disseram, que ele teria um encontro de despedida com apoiadores na noite de ontem, do dia 27, e que hoje estaria indo para os Estados Unidos. E ele negou, falou que não, reunião de despedida, fake, também não viaja amanhã. É fake também. Então ele disse que não foi. Pode ser que ele tenha ficado e a família tenha ido, né? Mas é aquilo que eu falo para vocês. Eu entendo perfeitamente se ele foi ou se ele ficou também, a mesma coisa, porque o fato é o seguinte, a gente sabe que, primeiro, ele vai ter uma pressão muito grande, principalmente nos primeiros momentos do governo dele, né? O governo Lula vai chegar cheio de revanchismo, vai querer atingir os bolsonaristas com tudo que puder. Por quê? Porque o Lula sabe que a economia no governo dele vai desandar rapidamente. E quando a economia começar a desandar, o pessoal vai se voltar contra o Lula. E aí ele não vai ter mais força para bater nos bolsonaristas. Então você pode esperar que o grosso da repressão ao bolsonarismo, e particularmente ao Bolsonaro, né, especificamente, vai acontecer logo no iniciozinho do governo do Lula. Então, porque logo, logo, a situação da economia vai se fazer uma voz mais importante do que qualquer outra coisa, e o Lula não vai ter muito como lidar com isso, e daí vai perder essa capacidade de criticar tanto assim o Bolsonaro, porque, bem ou mal, a economia está bem agora, né? A gente não tem nenhum grande problema. A inflação está controlada, vai cair quase que na meta, vai fechar quase que na meta, com tudo que aconteceu esses anos, né? Enfim, então, se o Bolsonaro resolver ir lá para os Estados Unidos, ficar uns dois, três meses lá, eu entenderia perfeitamente bem isso. Acho que seria ótimo para ele, descansaria um pouquinho, evitaria essa fase mais dura do antibolsonarismo, que vai ser o início do governo Lula, e depois voltaria para comandar a oposição ao Lula aqui no Brasil, né? Ele ficando aqui, existe aquele risco que eu já falei para vocês, Bolsonaro não fez nada de errado, não tem nenhum crime que justifique a prisão dele, mas vocês sabem que está cheio de lulista revanchista por aí. O que vai ter de gente querendo prender Bolsonaro, pelos mais aleatórios motivos, não está no gibi. E tudo o que precisa, uma vez que ele não é mais presidente da república, ele não tem mais foro privilegiado, basta um promotor, qualquer promotor no Brasil, e um juiz se juntar às duas coisas, um promotor petista, um juiz petista, prende ele, porque o promotor faz uma denúncia qualquer, o juiz vai aceitar e pronto, determina a prisão preventiva. Então, foi o que aconteceu com o Temer, basicamente. Então, o Bolsonaro sabe que tem esse risco, por mais que não tenha motivos para a prisão dele, ele sabe que tem esse risco. Então, eu acho perfeitamente justo ele fazer essa viagem e ficar fora do Brasil um tempo. Eu, sinceramente, eu torço para ele estar seguindo este caminho. Se ele preferir ficar e entregar a faixa para o Lula, eu acho que é um gesto de grandeza, até maior ainda, da parte dele. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias. Que houve um avião brasileiro indo para a Flórida? Houve. E parece que teve até uma carta dizendo que, um despacho dizendo que determinada pessoa ia fazer segurança de familiar do senhor presidente da república em viagem a Miami. Então, por isso que dá a impressão de que talvez seja justamente a família dele. Ele pode estar mandando a família dele para lá. Eu consigo entender isso também. A gente sabe que vai ter muita perseguição bolsonarista. Ele mandar a família para lá, eu acho perfeitamente razoável. Ele ser preso é uma coisa. A família sofrer violência aqui seria muito pior. A gente não pode descartar nada disso. Então, isso daí, gente. Eu não sei onde está Bolsonaro. Não sei. Pode estar em Alvorada, pode ter viajado. O que eu digo é que eu acho que ele tem as duas opções, são perfeitamente válidas. A única opção que eu acho que é inválida é decretar golpe, intervenção militar, esse tipo de coisa. Isso é uma opção que eu não assino embaixo. E para o pessoal que fica aí falando, ah, o Peter virou petista, ele está aceitando o Lula. Não, não estou aceitando o Lula coisa nenhuma. Acho o Lula terrível. Não votei no Lula. Critiquei o Lula que eu podia. Fiz o que eu pude fazer para eleger o Bolsonaro. O fato é que o Lula ganhou a eleição. Vamos fazer o quê? Não tem outra alternativa. Intervenção militar só pioraria a coisa. E eu sempre deixei isso claro. Eu sempre falei que eu apoio o Bolsonaro porque eu não acredito que ele faria uma violência dessa, não faria uma intervenção militar. Ele foi acusado durante todo o governo dele de ser um golpista, de querer voltar à ditadura e coisa e tal. E eu falei para vocês, ele não vai fazer isso. Ele não é um cara... Bolsonaro até fala algumas coisas delogiosas do período militar, que eu discordo também. Mas no final das contas, em termos da economia, ele tomou decisões excelentes, no tempo de liberdade. Na questão da pandemia, a gente tem que agradecer todos os dias que Bolsonaro era o nosso presidente durante a pandemia, senão a coisa teria sido muito pior aqui no Brasil em termos de liberdade. Enfim, é isso daí. Não me esperem nessa aventura de intervenção militar. Eu não compactuo com isso de forma alguma. Mesmo sabendo que não, não vai ser fácil tirar o Lula ano que vem. Nunca disse que ia ser fácil tirar ele com impeachment. Eu disse que é possível. A gente tirou a Dilma, a gente pode tirar ele também. Então, vamos lá. É o que restou para a gente. Não é uma questão de se você acha melhor isso ou aquilo. Não vai ter intervenção militar. A única coisa que a gente tem é a oposição ao Lula ano que vem. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.